Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, hoje vai ser difícil eu gravar esse vídeo aqui animado pra vocês Vou tentar me esforçar, tá ligado? Porque eu vou falar real, tô muito triste com a eliminação do Brasil aí E tipo, nesse exato momento a Argentina tá jogando e eu tenho certeza que eles vão passar, tá ligado? Porque é o karma atacando, o karma nunca falha Na primeira rodada eu fiquei zoando bastante a Argentina, né? Porque perdeu pra Arábia lá e tudo mais E mano, eu já tô vendo esse cenário, né? Hoje o Brasil é eliminado, a Argentina vai passar, né? Mas enfim, acho que nenhum de vocês deve estar feliz com a eliminação de hoje Mas bora lá rapaziada, ontem à noite foi lançado então a skin do Hulk, né? Todos os itens do conjunto, se você curtiu, né? Aproveita pra comprar, a gente nunca sabe quando os itens podem voltar de novo O pacote completo tá custando aí 1800 e-bucks, acho que vale bastante a pena Inclusive, se você quiser comprar, né? Apoia no canal pra eu deixar um pouquinho mais animado hoje Usando a tag Vagabito e me deixar muito feliz Quer dizer, eu ia ficar feliz, mas não tão feliz, né? Porque a eliminação é... foi pesada, né? Foi bem dolorida E olhem só rapaziada, outra parada bem importante é alguns ajustes que a Epic Games fez, tá? O Ian Zitz fez essa imagem aqui bem bonita, né? Então eu quero dar os créditos a ele Que ele comentou, né? Todas as modificações feitas pela Epic, né? Vários buffs e nerfs também Olhem só, foi bufado o ponto de captura Tempo do ponto de captura reduzido de 60 segundos para 45 segundos Essa mudança eu gostei porque realmente tava um tempo muito longo Buff na pistola tática, melhorei na precisão e recuo Vou falar pra vocês que eu tô gostando bastante da pistola aqui no capítulo 4 Ela já é automática, é um negócio muito bom E realmente tô gostando de usar, né? Buff na espingarda automática de perito Dispara mais rápido e precisão melhorada E na espingarda trovão, agora é 10% mais rápida de equipar E por fim, né? Buff na munição leve Agora cai em pilhas de 20 Com no máximo, né? Com no mínimo 18, na verdade E teve nerf ali, como a gente pode ver Nas setas em vermelho No rifle Excalibum Dando ao jogador reduzido em 5 Dando à estrutura reduzido drasticamente E precisão ao atirar sem mirar reduzida Nerf também no martelo onda de choque Aumento de 15 para 20 segundos No tempo de recarga, né? Achei justo E no baú de juramento, spawn reduzido de 100% para 70% Ou seja, né? Agora não é toda vez Que você tem ou sabe um local lá que tem esse baú Que ele vai estar, né? Vai ter 70% de chance De spawnar no local, beleza? Então tá aí, né? Modificações A Epic Games vai fazendo, né? Várias ao longo aqui do capítulo A gente sabe, né? Que teve uma grande mudança no loot pool, né? Novos itens, novas mecânicas Então é normal, né? Que agora no começo Eles sejam aí modificados e equilibrados E agora falando um pouco sobre vazamento Olhem só que interessante De acordo com o Leakers Vão estar chegando novas mecânicas aqui no capítulo 4 Quem sabe muito em breve O Hypex comentou que a Epic Games está desenvolvendo Três mecânicas novas Ou no caso, né? Já terminou de desenvolver Uma chamada Wall Running Que será basicamente corrida na parede Como a gente pode ver na imagem ali abaixo, né? Tipo o personagem correndo escorado na parede Algo assim É bem interessante Jump Slide Ele comentou que não sabe o que é E Double Jump, né? Que será a mecânica aí de pulo duplo Que eu inclusive tinha comentado Que poderia chegar aqui no capítulo 4 Pelo jeito vai chegar Só que de acordo com o Hypex Provavelmente vai ser uma perk, né? E não vai ser uma habilidade Que você vai poder usar Durante toda a partida E as perks, né? Pra quem não sabe São aquelas paradas Que a gente vai aprimorando Ao longo da partida, né? Aquelas habilidades especiais Vou dizer assim E isso é um negócio Que eu achei muito, muito legal, né? Mano A Epic Games fazer Mais mecânicas pro jogo, né? Tá lançando Novos tipos de habilidades E esse sistema de perk Chegou numa hora perfeita Que eu acho que a Epic Games Tem uma grande chance De explorar várias novas mecânicas Várias coisas novas Através das perks, né? Afinal Não precisa estar lançando Sei lá A Wall Running A Double Jump Direto na gameplay Pode lançar primeiro Nas perks, né? Pra ver o que a galera acha Se vai gostar Aí da habilidade e tudo mais E depois, né? Quem sabe num futuro Acabar lançando definitivamente Né? Pra gameplay Inclusive Pode fazer, né? Experiências com essas perks também, né? Como eu falei no vídeo de ontem Tá lançando a Double Pump Tá ligado? Como era antigamente Num sistema de perks É um negócio bem legal, né? Pra trazer aquela nostalgia E tudo mais E eu vou falar, mano Que eu gostei muito, né? Das perks Elas já estão, né? Bem legais, inclusive Mas a Epic Games, né? Tem essa parada De poder explorar, né? Muita coisa nelas Inclusive no Double Jump Como tá dito aqui Provavelmente vai chegar Nas perks primeiro, né? Quem sabe no futuro Pode ser, né? Uma mecânica aí Definitiva no jogo De qualquer forma, né? Comenta aí o que você achou Dessas três mecânicas Que podem chegar muito em breve A Wall Running, né? Provavelmente vai ser uma mecânica já, né? Que vai estar na gameplay A gente poder usar No momento que a gente quiser Não sei se vai ter uma barra, né? Pra gente usar, né? Só quando tiver energia Alguma coisa assim Mas eu achei legal também, né? Pode comentar aí a sua opinião E olhem só Outro vazamento pra comentar aqui É a respeito de uma nova parceria O Ian Zitz comentou o seguinte Uma colaboração entre Fortnite E o jogo Dead Space Deve acontecer em meados de janeiro de 2023 Aponta a página Insider Gaming De Tom Henderson De acordo com suas fontes A colaboração deve ocorrer Exatamente no dia 23 de janeiro Antes do lançamento, né? Do Dead Space Remake No dia 27 de janeiro Ou seja Se você curte esse jogo, né? Se você conhece e tudo mais Pode ficar feliz com esse vazamento Eu sinceramente não conheço muito Mas enfim Vai estar chegando Já no início do mês que vem Início do ano, no caso A Epic Games já preparando Algumas parcerias Aí pro jogo, né? Quando tiver data Confirmada e tudo mais Mais vazamentos, claro Que eu vou estar comentando aqui Com vocês também E olhem só Pra encerrar aqui O assunto de vazamento Falando uma parada bem importante Que é sobre o evento de Natal Afinal Já estamos muito perto, né? Daqui duas semaninhas e pouco Aí vai começar O evento de Natal Muita gente quer saber Como é que vai ser E essa imagem aqui Já está circulando Pela comunidade Porque pelo jeito Já é a imagem oficial Do chalé Aí, né? Do festival invernal Desse ano O chalé, né? Que vai ter os presentes Ali e tudo mais E provavelmente Skins gratuitas A gente pode ver Sentado no sofá Tipo, a qualidade não está Muito boa, tá? Porque é um vazamento Ali tudo Mas dá pra ver, né? A gente pode ver Duas skins Uma masculina E uma feminina Inclusive ali é o Jonesy Só que muito provavelmente Essas não serão As skins grátis A gente sabe, né? Que a Epic Games lança Tipo, uma masculina E uma feminina De graça E no Natal Mas acho que não vão ser Essas duas aí Porque a gente pode ver No chão A skin do fofo Que está ali Meio que jogado no chão Numa variante Bem diferente Uma variante de inverno De Natal mesmo Tá ligado? Ou seja Muita gente está apostando Que essa aí Vai ser uma das duas skins Grátis do Natal Certo? No caso vai ser A skin masculina de graça E realmente, né? Faz sentido A Epic Games não ia Vazar ali nessa imagem Esse novo estilo do fofo Só se for um estilo Para a skin original Que vai chegar mais para frente Mas eu acho bem difícil Realmente, né? Essa teoria faz sentido Que vai ser uma skin de graça E a skin feminina Muita gente está apostando Na Sky de inverno Exatamente Para quem não sabe Na primeira atualização Aqui do capítulo 4 Foi vazado apenas Uma skin E eu estou falando Da Sky de inverno Essa skin da tela E, mano Isso é um negócio Que realmente é estranho Porque foi vazado Só uma skin Na última atualização Tá ligado? Por que só uma skin? Certo? É estranho, tá ligado? E até o momento Ela não chegou na loja Então muita gente Está apostando Que ela pode ser A skin feminina No caso, né? Que vai chegar de graça No evento de Natal Não é confirmado ainda, né? Mas enfim Se tiver mais informações Sobre as skins chegando Claro, mais para frente Que eu vou estar atualizando Vocês por aqui, né? Mas fique ligado O evento provavelmente Promete muita coisa Porque vai ter chalé Pelo visto Vai ter presente Como a galera gosta Como foi também ano passado Acredito, né? Que vai ser um evento de Natal Muito legal Chegando por aí Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão Porque me ajuda muito E claro, mande para um amigo seu Para ficar ligado também Que o evento de Natal Está muito perto Recém teve o lançamento De novo capítulo Que também foi muito show Com novas mecânicas Novo mapa e tudo mais Para explorar E agora já vai ter Vento de Natal Vamos falar real Que final do ano É tudo de bom Menos hoje, né? Porque hoje foi um dia triste Para nós brasileiros Mas enfim, né? Tirando isso No jogo em si É uma parada bem legal Muita coisa aí chegando Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau